Opa, aqui é o Luan, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como instalar e configurar a Smart Lâmpada Wi-Fi da Positivo. Bom, o legal dessa lâmpada é que além da gente conseguir ligar e desligá-la pelo nosso aplicativo, a gente vai conseguir também controlar a luminosidade dela, a intensidade da luminosidade, e ela também é uma lâmpada RGBW, ou seja, a gente vai conseguir configurar várias cores nela. Ela possui mais de 16 milhões de cores, então dá para fazer umas combinações bem legais. Então vamos lá para a configuração. Bom, então instalamos aqui a lâmpada, simplesmente colocamos aqui no soquete, e ela tem que estar com o interruptor desligado. Então assim que a gente ligar o interruptor, você verá que ela pode acender assim direto, ou ela vai ficar piscando. Caso ela não pisque dessa forma, você tem que ligar e desligar três vezes o interruptor. Ela vai entrar no modo de programação. Então aqui a gente simplesmente tem que baixar o aplicativo da Positivo Casa Inteligente, fazer o seu cadastro, é bem simples, utilizar o seu e-mail, e a gente vem aqui em adicionar dispositivo, procura aqui o nosso equipamento, então aqui no nosso caso é a Smart Lâmpada Wi-Fi, confirmar, que a gente já adicionou ele, ele mostra aqui todo o passo a passo que a gente tem que fazer, é bem simples de seguir, confirmar, e aqui ele pegou a rede da Wi-Fi da minha casa e a senha que eu já tinha configurado anteriormente. A gente dá um confirmar, e ele vai ficar buscando aqui até configurar o dispositivo. Bom, beleza, encontrou o dispositivo, ele parou de piscar, está registrando e vai inicializar. Pronto, dou um concluído, você pode nomear ele também depois. E aqui vem na parte que a gente controla ela, que o primeiro é a luz branca que a gente tem aqui, então eu posso desligar e ligar. Aqui eu posso controlar a intensidade dela, deixar ela bem fraquinha e bem forte, e aqui a temperatura. Então a gente pode deixar ela bem branca, bem clara, e a gente vem ajustando. Aqui na segunda opção, é a paleta de cores, onde a gente pode mudar a cor que a gente quiser, todas as cores. E aqui novamente, a intensidade, e aqui a temperatura. Neste botão, a gente controla cenas, né? A gente pode colocar cenas de noite, a forma como a gente quer que ela acenda. A de leitura, aqui são cenas pré-programadas, né? Uma luz mais suave, uma luz de festa. A festa, eu acho que ele vai ficar alternando entre as cores. Né? Ele fica alternando. Diversão. Multicolorido, eu acho que ele fica alternando também. Enfim, você pode... já tem várias cenas pré-programadas, e você ainda pode editar e criar a sua própria cena. Aqui, a gente pode colocar, né, agenda, quando a gente quer que acenda, um timer, de quanto tempo que a gente quer que ela fique ligada ou desligada. Então, são várias funções aí. Vamos instalar aqui no meu escritório e ver como que vai ficar. Bom, então já instalei aqui no escritório, né? Tá apagada, vamos acender aqui pelo celular. Beleza, acendeu. Como eu mostrei, a gente pode controlar a luminosidade. E a temperatura. Assim fica legal, né? Controlar as cores. Vamos ver se é um pouco mais vermelho. Vamos colocar uma luz azul. Um azul mais claro. Um verde. E vamos colocar aqui nas cenas. Vamos ver, por exemplo, a gente vai trabalhar daqui a pouco, deixar essa cor aqui. Ficou legal. Ou quando a gente for trabalhar mais da noite, deixar aqui pra não afetar tanta visão. Quando for ler alguma coisa. Bom, então como vocês puderam ver, né? A instalação é bem simples. É bem tranquilo pra fazer. Tem muitas funções aqui no aplicativo. E valeu, falou e até o próximo vídeo.